A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Só vi essa explosão e minha mãe gritando socorro, 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 Diego acorda, Diego. Quando a gente entra, já tem uma criança gritando tio, 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 me ajuda tio, tio, me ajuda tio, me ajuda tio... E a gente entrou e prestamos socorro a essa criança. Então, vamos lá.